Show! Boa tarde, galerinha! Vamos fazer um pedalzinho aqui hoje à tarde aqui para o reconhecimento da trilha o café na trilha do irmão Daniel aí tá aqui, aí os meninos aqui, ó pedalzinho a leita lá na frente pode ir em frente! Ih, pessoal! A menina aqui, ó Show! Lá atrás, menino pedalzinho topado reconhecimento da trilha café na trilha topado, papai! Chama na 18! Que coisa linda aqui, ó a natureza aqui faz o mar também da trilha passar aqui lá do açude vai fez a linda aí, ó chama na 18, vinciano chama na 18, vinciano a magrela e aí, guerreiro? tá gostando do pedal de hoje aqui é um dos começos aqui do café na trilha aqui do irmão Daniel aí, Luciano Longuinho também veio, ó aqui, ó a lei também, ó a bruta morta, pajato, morta inteira todo o trem inteira aqui o açude aqui o açude vejando o açude aqui, galerinha topado os guerreiro os guerreiro aqui, os guerreiro aqui, ó aqui, ó Luciano Luciano Longuinho tá aqui, Luciano Longuinho ele lá atrás a lei olha a Leandra Leandro e o passeio dela Leandro e o passeio dela ali, ó ó, pai que delícia, pessoal que delícia ó que delícia ó, pai que a natureza proposta olha, pai que delícia chama chama na 18 ó que delícia, papai chama na 18 querem me matar não, papai chama na 18 cuja pacudia